Olha só, especialistas de diversos países estão em Rio Preto para discutir sobre as doenças que são transmitidas por mosquitos, como a dengue, zika e chikungunya, por exemplo. Karina e a filha foram vítimas do mosquito Aedes aegypti. As duas pegaram dengue praticamente juntas. Primeiro foi Vitória. Ela teve dengue hemorrágica. Os sintomas dela começou a aparecer com febre, só que a gente foi, levou na emergência, três dias depois que foi aparecer mesmo os sintomas. Ainda no hospital, Karina começou a passar mal e sentir dores fortes e manchas pelo corpo. O exame de sangue não deixou dúvidas. Ela também estava com dengue. Parece que a minha foi até mais forte pelos sintomas, que demorou duas semanas para começar a melhorar, porque foi vômitos, diarreia, um sono muito grande, muita dor de cabeça. Este ano, até agora, segundo o levantamento da Secretaria de Saúde de Rio Preto, foram confirmados 1.334 casos de dengue. Mas a nossa região já sofreu com epidemias da doença. Em 2015, foram quase 22 mil casos com 11 mortes. No mesmo ano, Catanduva viveu a pior epidemia de dengue da história da cidade, com mais de 10 mil casos positivos e 36 mortes. Mas autoridades estão preocupadas e fazendo pesquisas para inibir o desenvolvimento do vírus. Uma dessas tentativas é o teste da vacina contra a dengue. Desde junho do ano passado, milhares de voluntários estão recebendo as doses. Uns com a vacina mesmo em teste, outros com o placebo, que é a vacina sem eficácia. Esses voluntários vão ser acompanhados durante cinco anos. Se comprovada, essa vacina pode proteger a população de quatro tipos de vírus em uma única dose. Mas a preocupação com as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti não se restringe somente ao Brasil. Tanto que um dos assuntos discutidos durante um evento em Rio Preto é a evolução da doença em toda a América. Pesquisadores de vários países estão participando do encontro. O objetivo é botar esses jovens pesquisadores em contato com pesquisadores já estabelecidos e a gente passar para eles o conhecimento que a gente tem adquirido nos últimos anos. Troca de informações importantes para alunos e pesquisadores de todo o mundo que estão focados em trabalhos que já estão sendo desenvolvidos para o combate do mosquito. Essa troca de experiência de pesquisadores que já tiveram contato ou que tem mais experiência para ajudar a gente a resolver essa problemática. O Brasil é um celeiro de arbovírus, a gente tem muitos arbovírus circulando, então cada vez mais esse tipo de evento é importante aqui no estado de São Paulo. Combate que pode ser feito dentro de casa mesmo, eliminando o que pode causar a doença, o mosquito. E isso a Vitória sabe muito bem fazer. O que você falaria para quem está em casa? Eu falaria para cuidar de todas as casas e para o mosquitinho da dengue não, botar mais ovos para nascer mais mosquito. Porque se nascer mosquito e ele pica, o que acontece? Vai dar dengue em todas as pessoas. O encontro que é realizado na Faculdade de Medicina de Rio Preto segue até o dia 9 de junho.